Bom dia, Roberto Atush, CEO do Omni Invest, com mais um Wake Up Call, hoje dia 26 de outubro de 2020. Bom, as bolsas estão em baixa no mundo inteiro, Estados Unidos cair no futuro 1%, mais ou menos, na Europa entre 1,5% e 2%. O motivo principal é essa segunda onda forte de Covid no mundo inteiro. A gente teve aí casos recordes nos últimos dias, tanto na Europa, praticamente todos os países, como também nos Estados Unidos. E aí, quando você olha a França, Itália, Espanha, todos eles já apertaram as medidas de restrição. A Itália, por exemplo, teve que apertar, quer dizer, uma semana depois de ter mudado o horário de funcionamento dos restaurantes. Enfim, a partir dessa semana, os restaurantes têm que estar fechados até às 6 da tarde, fecharam piscina e academia de ginástica e, mesmo com o toque de recolher sendo até às 11 da noite, sendo às 11 da noite, o governo não está recomendando deslocamento não essencial nesses horários, principalmente fora do domicílio das pessoas. Uma notícia positiva, quer dizer, que pode ser um alento, a vacina de Oxford com a AstraZeneca mostrou resultados bem robustos para a imunização de pessoas com mais idade. Então, quer dizer, vamos ver se a gente consegue ter uma vacina até o final do ano. O doutor Anthony Fauci, americano, disse que, a principal infectologista americana, disse que até dezembro se deve ter um veredito sobre, enfim, quando se pode ter a vacina. Outra coisa, quer dizer, sobre a eleição americana e fazendo um link com o Covid, o que é mais preocupante é que o avanço nos Estados Unidos está acontecendo principalmente nos estados do norte e do meio oeste. Lá tem muitos estados importantes, Wisconsin, Michigan, que podem ser decisivos para as eleições. Então vamos ver como é que isso aí vai afetar o comparecimento. E, de novo, a gente não cansa de repetir muito o foco, muita importância na Flórida e Arizona. Por quê? Porque são estados que contam os votos que vieram pelo correio antes. Basicamente é isso. Boa sorte a todos. Good luck trading. Bom, vamos lá.